Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Grande, nossa, um relâmpago lá atrás, grande prêmio da Itália, pode ter sido um flash Debaixo de muita, mas é muita chuva, classificação inteira será na chuva, corrida também Caraca, eu jurava, mas tinha certeza que tinha parecido que era a pista seca Só que vai começar com a pista seca Mandando a pista que ela achuga Mandei o Jeff embora, o Jeff BR, então, tá o italiano aí Vocês querem outro? Digam nos comentários, o BR não volta mais, não aguento mais o Jeff, desculpa Tô no meu limite, mano, tô no meu limite com o Jeff Bom, seguinte, mano Ferrou, né? Primeiro porque eu não tenho um setup de chuva aqui na Itália De novo, treino livre no seco Aí chega na classificação Um dilúvio, chega na corrida chove também Fica bem complicado, né? Com essa condição em pista, melhor escolher o gome da manhato É que eu não tenho a manhato, exatamente Bom, seguinte, mano Eu tô ferrado Eu tenho um da Itália aqui, ó Que eu vou acabar usando, porém Vou meter asa Vou meter 6.4 ali 6.5 na real E vamos ver o que vai acontecer Se bem que Sei não, hein, mano A chuva na metade Será que vai ser na metade mesmo Um pouquinho depois? Não queria que o setup Se for pegar o setup de chuva Vou na internet e pego Não é um problema Mas o problema É que vai ser metade e metade, né? Uma dúvida cruel O que eu preciso fazer é Largar de pneu médio Ou será que A chuva chega antes? Isso é complicado, né? Não dá pra ter essa informação Bom, vou arriscar Vamos pra pista Ver o que vai acontecer Antes da classificação Não se esqueça do like É mega importante o like de vocês Ainda mais hoje Que vai ser sofrimento, hein? Vambora A Itália tá complicada A Áustria tá complicada Tudo igual Mas, ó Deixa eu vencer na Áustria Na Itália Agora tá tudo muito mais complicado O que é bom É bom você chegar na sexta temporada De um jogo E não estar fácil Você tá sofrendo pra ganhar Isso é bom Isso é legal Ponto positivo Ponto negativo para a chuva Mas, vambora Galera, eu tive que atender a porta aqui Eu vou voltar Bora Nossa, difícil de parar, hein? Eu pilotei na chuva No modo Maitim Quem não viu Dá uma olhada aí no canal Só que era com pernade intermediário, né? Esse pernade de chuva é complicado Quatro décimos de acima É, mano É a minha kriptonita No Fórmula 1 2020 É a chuva Não tem jeito Não tem jeito Por que choves tanto? Passando um décimo Um décimo Um décimo acima Um décimo acima Ah, feio o negócio Um décimo acima No tempo de quem? Do álbum Do lecanão Do lefis Bom, vamos pra fechar Vai ficar de fora Provavelmente Décimo quinto lugar Ninguém mais pode fazer volta Nossa, que fase Que situação Bom, já caímos pra décimo sétimo lugar Eu vou dar uma acelerada aqui Vou tentar mais uma volta Vamos ver o que vai acontecer Olha, quinze minutos Vai ficar mais de boa Não temos esse tempo Mudou nada agora É mais fácil da nada E aí, tudo ok? Tudo ok, tudo ok Tudo ok, tudo ok Tudo ok Tá, tá tudo ok Gostei desse Jeff Ele me acalma Tudo ok Ah, meu Deus do céu Tudo ok Vai ser o nome do título do vídeo Vai ser tudo ok Ai, mano Olha Uma baita De uma pancada Ali é complicado Ali no seco Você quase roda nessa parte Na chuva, mano Meu irmão Tudo bem, né Tudo bem, né Deixa eu dar uma olhada aqui Na frenteira Como ficou É Uma pena não quebrar mais Vamos ver com a entrada aí Quem sabe Deu uma quebrada legal Porque, mano É feito do que esse material aqui, ó Essa parte aqui, ó Que velho Não quebra nada Intacto Foi uma bela de uma pancada O cara até saiu do chão ali Mas Tá tudo bem, né Tá tudo bem, né Ah, complicado Complicado Você quer ver O acidente Uma câmera mais lenta Mais cheia das frescuras Ative clipes Link na descrição Bora aqui abandonar Bom, agora Não vou cometer o mesmo Eu cometi no Maitim Vou logar de pneu macio E levar até a chuva Tá, então O Ricardo passou em segundo O Norris passou em primeiro Então ficamos de fora Foi por pouco, hein Não foi por muito, não Junto ali com o Russell De Vries E as duas Williams ali Com o Latifão da Massa E Guiotto Vambora, mano Tirar a sanhaca aqui Essa fase ruim Vambora E agora parte o grande prêmio da Itália Bora lá Chegou mais uma vez a hora do GP da Itália Da Fórmula 1 As áreas de frenagem brusca Na entrada de cada uma das três chicanes Formam a maior parte das onze curvas deste circuito De 5.8 km E como se não bastasse o vácuo dos adversários Duas zonas de DRS Incentivam disputas acirradas Agora, Anthony Davidson Eu queria saber uma coisa Será que as equipes do meio Vão parar nos boxes mais cedo hoje Para tentar pressionar Ou atrapalhar as coisas para os líderes? Se você está no meio do pelotão Você tem que se concentrar na própria corrida Acho que eles não estão pensando Em causar problemas lá na frente Porém, não se surpreenda Se as estratégias estiverem divididas No pelotão mais à frente Por exemplo Se sua equipe está em segundo e terceiro Você pode mandar um carro para os boxes antes E deixar o outro na pista mais tempo Para botar pressão no líder E talvez forçá-lo a cometer um erro Depois de um treino classificatório fantástico É hora de conferir como o grid de largada vai ficar Daniel Ricciardo na pole position Tem uma visão clara à sua frente E Alexander Albon se alinha ao lado Considerando o resto do grid Nós temos Verstappen Stroll Nobuharu Matsushita E Sengs Leclerc Magnussen Ocon E Sebastian Vettel Norris Bottas Vai largar mais atrás Por causa de uma punição no grid Daniel Kvyat E Giovinazzi Ruiz Gasly George Russell E Nick DeVries Latif E Luca Guiotto Está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos para a pista Começar esse GP Isso aí Concentra-te Concentra-te Dá uma olhada aqui então Como eu tinha falado Pneu macio Porque Pneu médio Eu perco muito rendimento No início E acabo que depois Não consigo fazer nada E bom Torcer Torcer para não chover Vai chover? Vai Segundo a previsão Vai Mas torcer para não E vamos embora Beleza Vamos lá então Para a largada Grande freio da Itália Bora lá Ah meu Que abriu Ali eu fui Voltar Caraca Caraca Eu acho que não quebrou nada Meu Deus Pegou um toquinho Não sei quem foi Tive que ir para um lado Mas aí não ia dar De voltar para o outro A largada É meio Complicada Vamos embora para a cima Novas Eita Novas Está maluco Mano Jogou o carro para cima Foi isso mesmo? Fiquei com essa impressão Fiquei com essa impressão Não sei não Bem fato Buona partenza Já sabem né Caury Clippers Se for algo Bem estranho Vai estar lá Passando Bottas Bottas vai dar Complicado colocar do lado Aqui Nascares Vamos Para fazer a ultrapassagem Décimo primeiro lugar Sem RS Está segurando a combustível Mas já começou a chover Meu Deus Muito rápido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abertura 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 Estabele Beleza! TRS ativado Na verdade liberado, não ativado É, já está bem molhada a pista Nem molhada não está, mas já está Devo perceber que não está mais tão seco Está ótimo, agora é que liberou o chefe italiano Estamos muito próximos, hein, mano? É, está dando meio ruim já, hein Esse pneu Vamos dar uma olhada, Jeff, segura aí Vou manter por enquanto De acordo Rua para colocar na outra fase A ultrapassagem Está começando a ficar com spray na pista já Vamos lá O RS faltou, né? Vai acabar, acabou Acabou Escapagem de leve Mergulhar As condições da pista não estão melhorando Decide se vou montar a goma da Bagnato No próximo pit stop A diferença que faz o RS Mergulhar Mergulhar Claro que eu tive que tirar o carro ali depois Deu pra fazer a ultrapassagem Deu pra fazer a ultrapassagem em novo lugar Nossa, ali eu senti agora, hein Ha, ali está embaçado O motor parece que está em cateado Preparate para um choque da potência Quase eu fui, segurei O problema é que o ponta nem abre asas, né? Como eles chegam aqui com o RS lá embaixo Com o RS ainda no caso, né? Tá baguncinha ali na frente, hein? Caraca! Segurei muito agora Bora, pra colocar do lado pra cima no fundo É, mas pode ver que o motorzinho da Renault Dá bala, hein? Será que a Alpine vai vir com um motor desse? No 2021? Oitavo lugar Acabou no RS Aí não tem espaço Tentou por um lado que não tinha como, né? Lembrando que é obrigatório uma parada, né? Não, não... Não começou com chuva Assim que desativar o RS eu paro, Jack Tem uma nova estratégia disponível no DMF Dá uma olhada Talvez agora já Seja a hora já Recebido, tá bem O RS ativado agora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Ricardo. O Ricardo já saiu, né? Já. Boa. Como é que vão passar muitos carros por aqui? Alguns vão parar. Vão se dar mal. Ah. Deus do céu, é sempre assim, né? Odeio a porção da Mercedes por causa disso. Eu sempre fico travado atrás da Ferrari que parou as ruas. Sempre, sempre. Inacreditável, mano. Ah, Jeff Italiano. Beleza, vambora. Muitos carros não pararam. Eu coloquei pneu intermediário, nem pensei em pneu de chuva. E agora é o mais complicado, né? A bateria é carica. Usa o pulsante sobre o passo. Carica. O que é carica? Eu vou aprender italiano, né, mano? Vamos ver quantos carros vão parar agora, né? Essa parte da chuva, pra mim, é a pior. Entrar das caras e sair das caras. Não é das caras, não, tá? Das caras do dente. Péssimo. Abbiamo carburante suficienza per altri 5 giri. 5 giri. Giri são montas, né? 1 giri, 2 giri, 3 giri, 4 giri. Passa, Magnusia. Vem aí. Carburante, carburante, al mix 2. Carburante, carburante é motor. É isso? É combustível, combustível. Carburante. Oitavo lugar aqui no Carbur... Na Itália. Destaco dall'auto davanti. 1,6 sec. Eu acho que eu tava mais próximo, né, do Matsushita, mas... Que brigalha atrás. 2,4. 1,4. Pô, vão faltar 4 voltas para o final. Cuida bem semelhante à do Maiti, talvez. Ah, tá tão ruim não Tava programado, mas essa de boa Estava no planejamento da Mercedes Tra 10 minutos, a pioggia aumentará Fa' atenção lá fora Abbiamo carburante a suficienza Per altri 4 giri Voltas pra 4 O Mochila pra 4 voltas Eu não li agora, mas eu liguei uma coisa com a outra Uma riscada a mais Tem que estar no chão do Matthew Chita Tô bom no RS agora Tô simbola Tô simbola Tô simbola Tô simbola Amém. O carro está sendo na RS também, está acabando muito rápido, tenta usar um pouquinho a mais. Uma luta para chegar no Matsushita? Uma parte muito complicada mesmo. Um toquinho errado, um toquinho a mais, mas já era. Bem, temos energia a suficiência. Passa em modalidade sorpasso e provar. Um toquinho. Um toquinho. Olha que eles não erram, né? Sempre que eu falo isso, tem um acidente deles. Eita, não é possível, mano. Não, não é possível. Não, não, está de brincadeira. Está de brincadeira, mano. Acho que não foi um acidente, não. Acho que o pessoal está abandonando mesmo, é o motor. Caraca, velho. Inacreditável, mano. Eu falo o que acontece. Último giro. Agora não briga na frente ali. Pelo menos que eles nunca erram. Vai, vai. Bate. Quebra. Pelo menos que eles nunca erram. Pelo menos que eles não percaem. Pelo menos que eles não porcaem. Coisa todo! Coisa agora e secretária. Óltimo giro. Pelo menos que eles nunca perigude. abriga, abriga vambora, vai colocar do lado que é isso, que é isso pra fazer a ultrapassagem do Mergulho é a La Felps a La Felps a La San Marcelo sensacional meu Deus que ultrapassagem foi essa quer ver, vai no atriclip já sabe, e vambora pra cima do com, meu Deus ativeu o turbo ali nossa, não arrisquei muito nossa, pra dar merda ali, era muito fácil não é essa curva agora eu sabia que não ia chegar tão bem ali Ricardo vence pelo menos não o Albon, o Albon acho que foi o segundo vamos pra passar em sexto lugar bom, vamos ver onde nós largamos onde nós estamos terminando pouco a corrida quase ok, prende Laguna e porta lá a casa é, o Jeff Italiano acho que mereci um parabéns, o Jeff Italiano piloto do dia então é isso uma vitória merecida aqui na Itália depois de outro excelente GP Anthony Davidson o que você acha que ajudou esse resultado? manter os pneus aquecidos com a pista molhada foi muito importante já não há muita aderência e isso fica dez vezes pior com os pneus frios então o jeito com que mantiveram os pneus na temperatura certa deu muita vantagem então, depois de uma corrida magnífica nós podemos ver os pilotos se dirigindo pro pódio novamente são as flechas prateadas que tomam o topo uma vitória merecida da Mercedes tá então, vence Daniel Ricardo Albon ao segundo terceiro lugar Stroll talvez e depois dessa etapa do campeonato mundial as coisas estão assim na tabela dos pilotos a dianteira em busca do campeonato foi reduzida depois de uma corrida difícil pro líder então, Anthony Davidson em quem você votaria como o melhor piloto do dia? pra mim, é Ruiz foi um desempenho impressionante de ponta a ponta vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores a Mercedes continua a ampliar a liderança enquanto isso, a Red Bull teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1 que venha o próximo beleza, até então foi pra conta o grande prêmio da Itália a vitória do Daniel Ricardo a chuva parou, né? Albon, segundo terceiro Stroll quarto Leclerc quinto com ficamos em sexto lugar sétimo Massuchita oitavo Gasly nono Magnus em décimo para Carlos Sainz ficou de fora apenas ali ninguém pensei que era o Verstappen mas Verstappen ainda acabou não abandonando bom classificação diferença que era oito, né? se eu não me engano já subiu não, é um pouco menos um pouquinho mais não lembro mas já está em 18 pontos já em relação aqui ao Mundial de Construtores a Mercedes é o primeiro lugar antes era a Ferrari agora é a Red Bull que está em segundo mas bom galera então é isso eu vou ficando por aqui dê um like um favorito no vídeo se você gostou e vai ajudar a divulgação no canal se inscreva caso não seja inscrito é isso muito obrigado pela visualização e até mais Música 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 Música